E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marcos Soares, tudo bem? Pessoal, recentemente eu postei nos status e mandei mensagem para algumas pessoas para estar mandando dicas de vídeo para estar postando no canal. E dessa vez eu escolhi um tema, que é o relacionamento. Um tema legal de ser tratado, e hoje eu vou estar falando como manter um relacionamento, como se ter um bom relacionamento. E como, entre aspas, como deve andar um relacionamento. O relacionamento é diferente, para cada pessoa ele é diferente. Cada pessoa se relaciona de uma forma diferente. Mas eu creio que se tem os mesmos objetivos. Que é crescer na vida, é estar junto, é poder contar com a pessoa, é poder amar, é poder cuidar. É poder estar perto, né? Dar um afeto, dar um carinho. Que é isso que vai tornar o seu relacionamento mais fácil. A primeira coisa que eu vou estar falando é amar ou ser amado. Tem um script aqui na mão, pessoal. Você também está lendo, para mim, não me perder tanto como foi no primeiro vídeo. Tudo bem? Vamos lá. Amar ou ser amado? É o primeiro ponto. O que é mais importante para você? Amar ou ser amado? Se pergunte isso para você mesmo. E... Pegue uma folha do caderno, escreve ou pense na sua resposta. Cara, a gente hoje, em um relacionamento, a gente tem que mais amar do que ser amado. Por quê? As pessoas passam por momentos difíceis. E você tem que estar disposto a dar o seu amor. Você tem que estar à disposição de doar o seu amor. Tirar o seu tempo para estar cuidando dessa pessoa. Infelizmente, as pessoas hoje, de tanto se relacionarem, elas têm muitos problemas. Problemas tais que causam traumas, dores, sentimentos ruins, insegurança e medo. E você, estando com essa pessoa, você tem que poder cobrir essas cinco coisas. Na verdade, existem mais outros problemas, né? Eu falei só assim. Você tem que suprir essas necessidades. Você tem que fazer essa pessoa mudar esse pensamento, mudar, tirar esse medo, perder essa vergonha, perder a sensibilidade. A gente tem que amar de verdade. Mas também tem que ser amado, tá, pessoal? Se você está em um relacionamento onde você não é amado, sai dessa. Não vai dar certo. Segundo ponto. Doe-se quando achar necessário. Vou ler aqui. Quando você realmente encontrar alguém que valha a pena, evite se conter. Evite se prender. Se prender a quê? A coisas do passado. A problemas de outro relacionamento. Tá? Continuando. Você deve se sentir à vontade para dizer, eu te amo. Quantas vezes que você saia o fogo. Sem medo. Tá, pessoal? Não pode ter medo de dizer essa tal palavra, eu te amo. Às vezes você achou uma pessoa hoje, começa a namorar, tem um dia de namoro. Mas você ama essa pessoa, mas você fica naquela. Eu digo que eu amo ela ou não. Diga que você ama essa pessoa. Demonstre o seu carinho e esse amor por essa pessoa. É... Tá, continuando. É... Eu falei para dizer, né? Eu te amo, eu vou dizer se você achar necessário. Sem medo. Se você exagerar no alto controle ao amor, pode estar perdendo um dos maiores prazeres da sua vida. Cara, no primeiro dia de relacionamento, você diz para essa pessoa que você ama. Eu tenho certeza. Essa pessoa vai se sentir maravilhada. Amada. Cuidado. Vai se sentir especial. Por quê? Eu te amo é uma palavra muito forte. Essa pessoa conta com você. E às vezes, essa pessoa, ela está esperando você dizer isso. Tá bom? Beleza. Vamos para o terceiro ponto. Ponto final das discussões. Vamos lá. Muitos homens não se importam em não terminar com um eu te amo ou um simples me desculpe em uma briga. Se sinta confortável em perguntar o que está acontecendo. Como é que está o dia da pessoa. Por que ela está estressada. Por que ela está bem nova. Tá? E quando começar uma briga, não se afaste. Mas também não brigue. Mas respira fundo. Pense. Converse com a pessoa. O que salva um relacionamento hoje é o diálogo. Não adianta você brigar. Não adianta você se estressar. Vai ser perda de tempo. Então tenha o diálogo. Diga que ama. Peça desculpa. Mesmo você estando errado. Peça desculpa. Não adianta você falar. Vamos ver. Vamos ao quarto ponto. Dedo na ferida. Beleza. Vocês estão lá naquele momento de raiva. De briga. E... Vamos dizer que a duas semanas antes dessa briga. Aconteceu uma coisa onde o seu cônjuge ou a outra pessoa te fez o mal. Mas você a perdoou. Mas aí... Pra surgir uma nova discussão. Você quer ter argumentos pra você sair por cima dessa pessoa. Como eu disse. Antes. Tenha diálogo. Converse. Aí. Você vai e toca na ferida. Ai. Que... Na... Que a última briga nossa. Você fez isso. Isso aqui. Isso. Isso. Pessoal. Parem com isso. Esquece o que aconteceu antes. De ruim. Foque nas coisas boas. Como eu disse. Tá brigando? Tá com o tempo ruim? Senta. Conversa. Dá um tempo. Outra coisa. Não... Eu falo da tempo, né? De se afastar não. Porque... Em um relacionamento. Ninguém se fortalece sozinho. Desculpa. Ninguém se fortalece sozinho. Essa é a verdade. Quinto ponto. Estar disposto. Você tem que ter a disposição de estar com alguém do seu lado. Porque além de você cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar de outra pessoa. Como assim cuidar de outra pessoa? Você tem a obrigação de amar. De cuidar. De respeitar. De tratar com carinho. De estar perto. Quando necessário. De dar presente. É bom. É bom sim. Dar presente. De ser presente no dia da pessoa. Às vezes a pessoa precisa tanto. Tanto de você. E você fica aí perdido. Não comparece. Não manda uma mensagem. Talvez por orgulho. Talvez você acordou primeiro. E não manda a mensagem. Porque está esperando a pessoa. Acorda a próxima. Não. Não faz isso. Mande você a mensagem. Entendeu? Vai atrás. Deu valor. Cuid. Sexto ponto. A bagagem do ex. Aí estão grandes problemas. Pessoal. O que acontece. Como eu estava falando antes. Tem gente que tem uma. Um certo pensamento. De quando eu entro. Em um relacionamento. Fica pensando. No relacionamento que teve com o seu ex. Talvez não foi muito bom. Vamos dizer assim. E eu quero dizer para você. Esquece. O que você passou com o seu ex. Tire. As coisas boas que você passou com ele. Tire ou não. Coloque para você. Guarde para você. As coisas ruins. Você deleta. Esquece. Talvez você sofreu. Ou você tem medo de sofrer de novo. Calma. Se você achou a pessoa certa. Fique em frente. Vá em frente. Não tenha medo de se machucar mais uma vez. Perca esse medo. Deu valor para quem está do seu lado. Beleza? Tomando as próprias decisões. Não é fácil de pessoa. Vamos dizer que. Você conheceu alguém. E essa pessoa que pede namoro. O cara geralmente é homem ou mulher. Mas hoje em dia está tudo controvessivo. Porque eu não vou me namoro. Né? Enfim. Tem uma decisão. Toma essa decisão. Não fique enrolando. Essa pessoa. Não fique travando a vida dessa pessoa. Por quê? Isso não faz bem a ela. Ela está ali te dando. Entregando para você. Todo aquele amor. Todo aquele carinho. E você que fica naquilo. Ah, não sei. Não sei. Não tenho. Ah, que é isso. Que é aquilo. A gente sabe que quando a gente ama. A gente espera. Sim. A gente espera. Mas a gente só espera. Quando a gente sente que a pessoa gosta da gente. Quando a gente sente que a pessoa vale a pena. Então, pessoal. Demonstre o seu carinho pela pessoa. E amor para essa pessoa. Se for o caso. Se você não gosta dessa pessoa. Se você não gosta dela. E não minta. Não minta. O processo de tecnologia. Beleza. Oitavo ponto. A tentação do telefone. Bom, pessoal. Confiança. Para você estar com Deus. Você tem que ter confiança nessa pessoa. Então, perca esse medo. Perca essa falta de confiança. Comece a confiar que está do seu lado. E você. E você que está com essa pessoa. Mostre para ela que ela pode confiar em você. Mostre para ela que ela pode confiar em você. Evite conversa com outras pessoas. Vamos sim. Com pessoas que estão em cima de você. Pessoas que estão em cima de você. Senta e conversa. Não está falando de confiança. Senta e conversa. Tudo que tem diálogo. Tudo que tem diálogo. Respeito. Tem consentimento. Outra coisa. Você está com Deus. Você tem que confiar nessa pessoa. Confia nessa pessoa, pessoal. Confia. A confiança, ela é a base do relacionamento. Se você não tem confiança, você perde a base. Vocês estão aqui. Isso que é vocês. O relacionamento é de vocês. Se vocês perdem a base, isso cai. E se isso acontecer, não vai dar certo. Então, não perca confiança. Não perca o amor. Vá atrás. Repondo energias. É o mão no ponto. Pessoal, a gente sabe que o relacionamento é cansativo. Mas, se você ama uma pessoa, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter energia. Você tem que estar disposto. Mas, disposto a quê? Disposto a correr atrás. Disposto a estar da outra pessoa quando ela está sofrendo. Quando ela está no dia ruim. Entendeu? A gente tem que estar perto. Então, a gente tem que arrumar um meio de repor as energias. Sempre seja junto. Como eu falei, manda mensagem todos os dias. Para saber como é que está. Como vai o dia. Se está tudo bem com a família. Se está tudo bem no dia de casa. Tá? É um diálogo. O relacionamento em si, ele é um diálogo. Tudo bem? Vamos para o décimo e último ponto. Conexão à distância. Conexão à distância. Se passar um fim de semana pode abalar o seu relacionamento. Outras coisas também podem acabar com o seu relacionamento. Pessoal, quando a gente fala de relacionamento à distância, ele pode ser de vários jeitos. Talvez você mora no Brasil e a pessoa mora na China. Beleza. Vocês têm que se ver. Achei longe do Brasil. Então, vocês têm que arrumar um meio de se ver. Se encontrar pelo menos uma vez por mês. Por quê? Essa conexão não tem que ser forte. Vou dar um outro exemplo. Mais fácil. Você mora em BH. O seu namorado ou a namorada mora em São Paulo. Vocês têm que se ver ao menos uma vez por mês. Por quê? Porque estar longe da pessoa vai e pode ser. sim, atrapalhar o seu relacionamento. Eu tenho certeza que vai. E quando a gente fala de relacionamento à distância. A gente está mais pelo telefone ou pelo computador, notebook ou pela tablet. Tanto faz. Dê atenção também. Dê atenção. Porque é necessário. Dê atenção. Por isso é necessário. Tudo bem? Então, pessoal. É isso aí que eu tinha para falar hoje. Não foi um vídeo muito bem elaborado. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei algo de errado, comenta aí, por favor. Se vocês gostaram também, comente, curta. Peço que vocês sejam compartilhando esse vídeo para chegar em mais pessoas. E peço a ajuda de vocês para me ajudar a crescer nesse canal. E me mandem mais temas. Vou estar aqui escrevendo. Vou estar estudando os temas. Para estar falando. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.